E aí pessoal, beleza? Passar uma dica para vocês, não é dica, é passar o vídeo aí para vocês, né? Essa aqui é a embreagem da Tobatinha que eu vendi, aquela que eu reformei, faz tempo já, né? E o dono da Tobata, né? Ele enrolou um arame aqui, passou muito perto de uma cerca, enrolou e acabou quebrando aqui essa peça aqui, tá pessoal? Então eu estou entrando com uma peça nova aqui, beleza? Estou entrando com uma peça nova e eu consegui os retentores, tá pessoal? Deixa eu abrir um aqui para vocês verem aqui, deixa eu chacoalhar vocês aqui, não consigo abrir aqui, ui ah! Aí, deixa eu tirar o retentor aqui, ó, tá? Aqui vai um retentorzinho, ó, na parte de dentro aqui, que nem esse aqui, ó. Eu arranquei um fora para a Rosa comprar, ó. Aqui eu arranquei ele fora, é que estão todos eles velhos, ó. Por isso que enferrujou aqui, né? Ah, Cristiano, mas tu não... Tu não... Fiz, limpei, tá pessoal? Limpei tudo, fiz bonitinho, botei o rolamento novo, passei o rolamento novo para cá, mas enferruja, tá? Infelizmente enferruja, tá pessoal? Tá? Isso aqui com o tempo vai criar ferrugem também. Ah, isso é de deixar na chuva, no tempo, né? Eu fui lá pegar a tobata, tá pessoal? E... E estava debaixo de uma bergamoteira, onde as galinhas posam em cima, estava cheio de esterco de galinha em cima, né? Então, só para vocês verem, né? Então, tem que cuidar, botar dentro do galpão. Tem todo esse processo aí que tem que ser feito, tá pessoal? Ah, gente, vai tirar os cachorrinhos daqui também e passar agora para aqui, ó. Beleza? Aqui é... Aqui veio... Onde é que veio a peça nova, né? Xana, onde é que eu consigo essas peças? Pessoal, tem que garimpar, pessoal. Não é assim. Tá? Tem que garimpar. Justamente as lojas que eu estou conseguindo essas peças, eles não vendem pela internet. Tá? Não tem como conseguir pela internet. E... Chegou alguém? Não, não. E é a última peça e eu não vou botar mais. Ó, a Rosa ainda disse, ó. É a última peça e eles não vão comprar mais. E eles não atendem pelo... Pelo... Pelo site, vamos dizer assim, eles não têm. E eles não enviam também, né? E não adianta eu passar para vocês um telefone. Onde eles vão dizer, tem uma peça, mas eu não envio. Tá? Tem que ir pessoalmente lá pegar as peças. Então é complicado, sabe, pessoal? É bem complicado mesmo. Os discos aqui estão funcionando direitinho, né? Não tem por que a gente trocar. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá, pessoal? Vai, esse aqui pegou chuva e enferruja tudo, tá, pessoal? Esse aqui tem que ter cuidado. O trator custa caro. As peças custam caro. Tá? Essa tobata aqui, tá, pessoal? Essa embreagem aqui é uma embreagem de três via. Então é uma embreagem dupla, tá? Ali vai o rolamento, tá, pessoal? Vai daqui para lá o rolamento. Não tem muitos segredos aqui, tá, pessoal? Tá? Vai um disco, bem assim que vai montado. Porque é bem simplesão mesmo. O separador, tá, pessoal? Tá um pouco enferrujado, mas é assim mesmo. Isso que falta é serviço, Nel. O rapaz que comprou ela lá trabalha pouco com ela, tá? Essa parte mais alta, ó. Pode olhar. Uma é mais baixa e a outra aqui é mais alta. O primeiro disco vai virado. Vai com essa parte, com esse bico aqui, né? Vamos dizer assim. Para baixo e esse aqui vai para cima. Tá? Isso aqui, pessoal, depois na hora de montar, tem que centralizar a ranhura. O bom era ter o trator aqui, mas eu fui lá e busquei só isso aqui porque tinha quebrado isso aqui para fazer o reparo. Como eu tenho a 14 aqui, tá, pessoal? Como eu tenho a 14 aqui, eu vou usar esse eixo aqui para me centralizar a embreagem. Aí depois eu aperto ela. Beleza? Para os discos ficarem certinhos, centralizados. Para mim chegar lá e depois só empurrar para dentro. Entenderam? Só empurrar para dentro e tudo certo. Aqui eu estou limpando. Eu já pintei as molas. Depois eu mostro para vocês. Eu vou fazer outra tomadinha aí para vocês. Tá? Depois eu mostro para vocês aí. Aqui eu tenho que fazer limpeza também. Tem que tirar as borrachinhas aqui, né? Essas borrachinhas aqui também é difícil de conseguir, né? Mas elas estão boas. Elas vão vedar ainda. E limpar os parafusos tudo aqui, né? Para deixar zen, né? Então a gente vai bater os retentores aqui. Beleza? Vai bater os retentores aqui. Isso aqui, pessoal, é uma embreagem simples. Muito simples. Isso aqui é uma volante, como se fosse uma volante de carro. Que vai os discos aqui. Só que vai dois discos, né? O tratorzinho... O tratorzinho... O 9CV... O 9CV vai... O que eu vou dizer para vocês? O 9CV vai duas vias só. Vai um disquinho só desse aqui. Que seria... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho um aqui. A não ser que foi trocado. Mas ele é um 9... 9CV. Ó. O 9CV vai duas vias só aqui, tá, pessoal? Então... É uma... Estou trancada essa caixa. Vai duas vias. Aqui vai um disco só. Beleza? Esse disco dessa aqui já está mais raro. Mais difícil de conseguir. Mas é igual. Só não tem aquele separador, né? Mas é o funcionamento tudo igual. Beleza? Está lá atrás. Aqui eu tenho mais uma 14 aqui, né? Que é da minha 14. Essa embreagem aqui. Já está desmontada aqui para a gente... Botar. Tem que pintar ela também, né? Então é isso aí, tá, pessoal? Vai aqui. E depois vai essa tampa aqui com as molas, né? Vai... Não. Tem mais a prensa aqui, né? Que daí a gente monta a embreagem. É como se você desmontasse o platô de embreagem, tá, pessoal? Eu vou lá pegar a outra parte lá. Eu vou tirar aqui que eu quero dar uma limpadinha nessa face aqui. Para ela ficar sentadinha certinho aqui. Beleza? É. E daí vai montar daqui. As molas vão aqui dentro, né, pessoal? Ó. Como se fosse uma embreagem normal aqui, né? Como se fosse montado o platô aqui, né? E vai montado aqui o platô, né? Eu vou montar ele primeiro aqui para vocês entenderem melhor. Aí quando esses cachorrinhos aqui... Quando puxa a embreagem lá, o rolamento vem para cá, ó. O rolamento de embreagem, né? Ele vem para cá. Deixa eu pegar um rolamento aqui de embreagem. Ó. Isso aqui, ó. Trabalha aqui em cima, ó. Trabalha em cima dessas pontinhas aqui, ó. Tá? Então o rolamento... O rolamento baixo aqui, né? E essas pontas aqui puxa... Puxa para fora, né? Puxa... Puxa aqui para dentro a... Para fora ou para dentro? Vai puxar o platô aqui da... Da embreagem, né? Vai puxar para cima e vai soltar os discos, né? A pressão das molas é que faz o trator grudar aqui, né? Ó. Ele solto e daí ele grudado. Entenderam? Depois eu explico um pouquinho melhor aí para fazer um videozinho mais top. Bom, vamos lá, pessoal. Já. As canequinhas aqui, ó. Colocadas aqui. Aqui vai uma vedaçãozinha de borracha na pontinha, tá? Vou deixar o que estava aqui. Estão todas elas burras. Tá? Os arretentorzinhos. Então agora é só vir com a chapa de pressão aqui, né? Que é isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é que faz prensar a embreagem lá. Os discos. Né? Vai ali, ó, pessoal. Vai ali. Até eu vou ter que colocar ele aqui, né? E depois largar aqui dentro, né? Depois acertar os discos aqui direitinho, né? Acertar os discos aqui. Aqui eu pintei de preto para parar a ferruja, né? Então agora a gente vai colocar aqui em cima e depois vai as polcas aqui, bem nos furos aqui, né? Vai as polcas do outro lado, aonde vai os cachorrinhos, né? Deixa eu botar assim que vai ser melhor, ó. Vou botar todos eles assim. Depois é dado pressão. Quando aperta, né? É botado pressão no... Botado pressão nas molas aqui, né? No platô. Quando você pega a embreagem de um carro, ela já vem com essa pressão, tá, pessoal? Ela já vem com essa pressão. Aí você aperta e daí comprime no disco, né? Onde dá a pressão do platô, né? Mesma coisa, tá, pessoal? Só que esse aqui fica numa polia que é tocado, né? Tocado. E ela é um pouco invertida. Se você for comparar com um carro, ele é invertido, né? Bom, eu preciso preparar os parafusos aqui agora, tá, pessoal? Separar aqui os parafusos. Eu tenho que dar uma arrumadinha. Por que que eu tenho que dar uma arrumadinha? Quando eu fui tirar... Quando eu fui lá buscar isso aqui, lá na... Na casa do rapaz... Eu tive que... Eu me esqueci de levar o saco a polia, tá? Aí eu tive que dar umas pancadinhas pra sair e pra não estragar a peça, né? Pra não estragar essa polia batendo aqui. Eu bati em cima dos parafusos, porque depois eu troco os parafusos, né? Então, alguns parafusos criou uma rebarbinha. Então, eu vou tirar no esmerilho a rebarbinha e dá pra usar o mesmo parafuso. Os parafusos aqui tem dois tamanhos, tá? Tem três parafusos que vai a chapinha. Eles são um pouquinho mais compridos. Depois eu mostro onde é que vai essa chapinha aí também pra vocês. Bom, aqui, pessoal. Embreagem montadinha. Tá? Pacote montado. Dois discos dentro, né? Pra centrar isso aqui, pessoal. Antes de apertar os parafusos, eu boto três parafusinhos. Que é os parafusinhos onde é que tem as chapinhas. É do jeito que eu faço, tá, pessoal? De repente tem outro jeito pra fazer, né? E eu enfio na tobata mesmo, né? Pra acertar os dois discos, a ranhura. Ah, eu fecho ali. Tá? Pra acertar a ranhura aqui pros dois discos que ficam em cima da ranhura. Como eu não tenho a toca-tobata do rapaz aqui, eu tenho essa aqui, eu usei aqui. Porque senão é bem difícil de fazer. O certo é ter uma prisa daquela ali, né? Pra enfiar aqui dentro e apertar os parafusos. Aí fica... Aí fica tirar doce de criança, né? Mas dá pra fazer isso aí. Daí você aperta. Quando tiver lá, você aperta os três parafusos até apertar bem, né? Aí você saca de lá, bota os parafusos e aperta a campana aqui, né? Aí bate os pininhos. Tá, pessoal? Esses três pininhos aqui, ó. Tá? Vai três pinos aqui. Um ali, outro ali e outro ali. Tá vendo ali? Aí bate esses pininhos pra lá. Eu tiro de novo. Eu tiro de novo os três parafusos que são mais compridos. Tá? Então esses três parafusos aqui são os compridos e esse aqui mais curto, né? Então são três, seis, oito, nove, dez, onze. São onze parafusos. Mas três desses onze são mais compridos. É os que vão aqui nessa chapinha aqui, tá? De trava do pino. Pro pino não sair fora. Beleza? Esses pinos, esses três pinos aqui servem pra travar a placa do meio, né? O separador dos discos. Beleza? Quando eu abri uma de uma nove, você vê, quando eu vim aqui pra abrir. Até eu tenho uma aqui pra abrir, que vai ser revisado. Tá? Eu vou fazer um vídeo que nem eu fiz desse da de nove. Vocês vão ver que é um disco só. É duas vias, né? Vai ser só duas vias daí. Eu vou revisar. É difícil de achar esse disco, tá, pessoal? De nove, de duas polias. Mas dá pra vocês botar esse pacotão aqui todo, tá? Se encontra o da treze, dá certo também. O da treze e o da quatorze são iguais, né? E aí a gente passa pra vocês aí tudo direitinho. Beleza, pessoal? Acredito, pessoal. Acredito, pessoal, que eu tenho ajudado vocês aí nessa embreagem. Não tem muita coisa pra mostrar da embreagem, tá, pessoal? É uma embreagem bem simples, fácil de resolver. Muita gente me liga perguntando sobre essa embreagem, tá, pessoal? Muita gente me liga perguntando que a tobata não anda. Daí são os sintomas, né? De repente, uma hora eu vou fazer com uma tobata em funcionamento. Eu vou fazer aí os sintomas de embreagem, né? Às vezes a embreagem não tá funcionando. Às vezes ela gruda os discos, né? E você não consegue engatar a marcha, arranha, né? Aí vai mais a experiência aí de cada um, né? Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Deixa um likezinho pra nós. Deixa o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que tenham tobata, né? E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho